Programa Elas por Elas com Eliana Ovale e Silvia Jane Grivella Então, existe uma teoria que diz que o principal problema na alimentação não é nem a gordura, nem o açúcar e nem a vida sedentária que está causando a epidemia de obesidade hoje em dia nas sociedades modernas e sim o trigo modificado Comer duas fatias de pão integral podem elevar a taxa de glicose muito mais do que duas colheres de açúcar porque o trigo tem um tipo de carboidrato que se transforma em glicose rapidamente e isso dispara uma ação de insulina e gera a famosa pança quem não sabe o que é a pança é uma barriguinha bem desagradável e saliente porque o trigo não é mais o mesmo do que há 50 anos atrás Vamos começar aqui então nosso debate Perguntando aqui para Núria O que é glúten? Vamos lá O glúten, ele na verdade é a formação de duas proteínas a gliadina e a glutenina Quando você adiciona água a essa mistura de glútenina e gliadina ela forma um complexo, onde esse complexo ele é capaz de reter ar por isso que ele é muito utilizado pela culinária porque ele retém ar e ele cresce, ele incha e por isso que os pães, bolos, tudo que você coloca o trigo ele cresce então na verdade o glúten ele é uma composição de glútenina, gliadina e água né? São duas proteínas e quando misturam a água Ah, legal! E Renata, quais são os alimentos que contêm glúten? Então, os alimentos que contêm glúten, eles estão no malte, na cevada, na aveia e no trigo Na aveia também? Na aveia também, por quê? Não propriamente dito na aveia porém quando ele passa pela indústria, passa o trigo, então ficam traços nessa aveia Ah, entendi Por contaminação Então, tem aquela contaminação cruzada E aquela contaminação mínima que seja, ainda é... Pro celíaco, sim Ah, pro celíaco, né? Pro celíaco causa severos danos Você vê como o glúten é poderoso, né? Mas é toda aveia? Tem aveia que não tem? Tem, mas é a aveia seguinte A aveia que existe no mercado, a aveia seguinte Ah, entendi Outra coisa, eu queria falar agora com a Estela Quais são os alimentos que são liberados, que não contêm glúten? Por exemplo, a nossa amiga Cris Senna, né? Arroz e feijão, será que tem glúten? Tem, Estela? Não, arroz e feijão não tem glúten Na verdade, todos os alimentos que não contêm trigo, cevada e aveia Não contêm glúten, né? As carnes, os vegetais, as frutas, as sementes O de nós e outras sementes também não contêm glúten Existe uma variedade muito grande de alimentos As batatas também, o arroz As raízes, né? As raízes Então, me diga uma coisa A pessoa que, por exemplo, acha que não pode ficar sem o pão Quais seriam as substituições para essa pessoa no café da manhã? O que ela poderia comer que não tivesse glúten? Existe pão sem glúten Que, na verdade, não é o ideal Mas é fácil de encontrar? É fácil de encontrar Mas, claro, que a pessoa que come pão para mudar o pão com glúten Para um pão sem glúten É uma modificação muito grande Porque é um pão em batomato Não é um pão aéreo Um rachudo, né? Não é aéreo Porque o glúten dá Aquela liga Como ele já falou Ele dá aeração Dá uma liga A cola tem aeração Essa cola no intestino deve ser uma beleza, né? É Na verdade, depende muito da pessoa Não é... Assim, hoje em dia já saíram estudos mostrando que, na verdade Nenhum ser humano digere bem o glúten Mas, ainda não se sabe Quais as pessoas que realmente têm que tirar o glúten Além dos celíacos, tá? Existem as pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Essas pessoas devem diminuir bem o glúten Talvez retirar por algum tempo E depois fazer uma dieta Seria uma dieta de eliminação Podem fazer por algum tempo e retornar ao glúten? Pode fazer Mas isso tem que ser acompanhado, tá? Isso não é uma dieta que se deva fazer por conta própria Fala, Núria Eu acho que Uma vez que você retira o glúten Você dá um conforto muito maior para o intestino Você melhora as condições da microbiota Você diminui muito o processo inflamatório que o glúten instala Entendeu? Então, eu acredito, assim, plenamente Que nós não precisamos ingerir glúten Não há essa necessidade Existem substitutos, assim, maravilhosos para o trigo Infelizmente, nós não temos outras opções Porque o trigo, ele já foi transformado Não temos mais acesso ao trigo original Não temos mais Então, o trigo que a Bíblia fala, né? Raquel, a gente estava falando que Ele se torna alimentar com o trigo do céu É um trigo original, né? Aquele que não foi geneticamente modificado, né? O trigo original, os estudos mostram que ele tinha 14 cromossomos E depois, através de cruzamentos entre espécies Já passou a ter 42 Sem contar com a questão dessa modificação em laboratório Antes, né? Quer dizer, depois do cruzamento entre espécies É impossível pegar essa semente original? Não existe? Existem pessoas que falam que tem acesso Eu não sei onde, sinceramente Eu acho que, realmente, é algo bem difícil E eu concordo com a Núria nesse sentido Porque a gliadina, como ela falou Ela tem efeitos Ela tem algumas características bem interessantes Nessa proteína do glúten Uma delas é que ela aumenta muito a permeabilidade intestinal O que isso significa? O intestino, pra vocês terem uma ideia É a nossa maior superfície de contato com o meio externo Mais do que a pele, mais do que os pulmões Então, no nosso intestino Justamente por ser a nossa fronteira maior do corpo É onde está 80% do nosso sistema imunológico E como o glúten faz com que essa barreira intestinal seja furada, digamos assim Ele faz com que mais recrutas, digamos, do sistema imunológico Se instale ali e fique hiperativado Essa hiperativação é a base de uma série de doenças Que são ditas idiopáticas pela medicina, exatamente Porque não sabe a causa Mas muitos estudos apontam pra isso Eu queria falar com a Chef de Cuisine, a Josiane Josiane, eu sei que pessoas que são alérgicas, né? Que se chamam celíacas, né? Que querem emagrecer, né? Ou não usando glúten Mas a dieta em si e glúten também, ela é muito cara, não é? Como é que as pessoas podem fazer? É, os produtos são caros mesmo Mas tem... Vocês podem fazer em casa Se quiserem Mas tem pessoas que, na verdade, querem emagrecer tirando glúten Mas substituindo pão, bolo E aí não adianta nada Substituir pelas mesmas coisas É, o glúten seria mais uma dieta, assim, de saúde Mais do que de estética, né? É, de estética Mas hoje em dia, um monte de gente faz Está aderindo para perder barriga Para perder peso, é Entendi É verdade que o glúten, ele causa prisão de ventre? É Em algumas pessoas sim Em mim, é uma experiência própria É, causa Eu sempre tive problemas E depois que eu fiz alguns exames Eu não tenho doença celíaca Eu sou sensível Eu tenho sensibilidade E dá problema gastrointestinal, sim Eu queria saber se a pessoa já nasce com esse problema de intolerância A glúten, ela se desenvolve Existe algum momento da vida que ela se torna intolerante? As duas, fala, Núria Então, existem pessoas que nascem Existe um componente hereditário aí É, genético Existe Mas existe também É, a exposição a esse mal Porque essa proteína, como a Raquel já havia falado Ela vai comprometendo a impermeabilidade do intestino Então vira, é como se fosse Sabe aquela toquinha de fazer reflexo? O intestino vira aquilo Então, por aqueles buraquinhos vão passando proteínas não digeridas Enfim, várias coisas, né? Que são percebidas pelo sistema imunológico como alergênicos Como coisas que vão fazer mal Então o sistema imunológico começa a criar anticorpos contra essas proteínas E só que anticorpos vai atacando tudo Célula boa, é como se você tomasse antibiótico, né? Porque o antibiótico tem essa mesma capacidade Então você acaba destruindo células boas Células dos nossos órgãos Como pâncreas, por exemplo A tireoide, a bainha de mielina do cérebro Então quer dizer, vai destruindo Vai provocando um processo inflamatório generalizado Porque inflama aqui, inflama ali E o problema é que é silencioso isso Você começa a sentir uma dorzinha de cabeça Todo mundo sente dor de cabeça Você começa a sentir um enjoozinho Aí você diz, ah, foi de uma coisinha que eu comi Então aquilo vai se prolongando Uma coisa é você comer um pedacinho de pão Já lá uma vez ou outra A outra é você comer todo dia, três vezes ao dia Exato A nossa dieta no Brasil é praticamente carboidrada Um café da manhã, no almoço, você entra e não fica tarde É lógico que o trigo é muito barato Fala-se de valores Tem algumas farinhas que a gente usa para fazer produtos sem glúten Que são muito mais caras A farinha de grão de bico é 25 reais um quilo Nossa E a farinha de trigo é muito mais A indústria alimentícia anda de mãos dadas com a indústria farmacêutica Totalmente Eles fazem tudo para... Totalmente Não é? Exatamente Estela Exatamente As pessoas costumam comer de manhã uma fatia de pão ou duas Aí no cafezinho come mais um biscoitinho Na hora do almoço uma massa que é mais barata Que é mais rápido De tarde mais um biscoitinho E de noite ainda uma pizza Porque ninguém é de ferro Então assim Isso claro que piora muito mais a situação do intestino Mas como elas falaram Essa é uma sobrecarga É uma sobrecarga muito grande O que acontece? Essa intolerância ao glúten pode acontecer quando criança Ou em qualquer época da vida Porque no começo O nosso intestino Quando a pessoa está bem nutrida A pessoa consegue Vai reparando O glúten vai lesando Outras toxinas vão lesando o intestino E... Mas esse intestino vai sendo reparado Só que depois de algum tempo Dependendo da quantidade de exposição Dependendo da genética de cada um Vai... Acaba que em algum momento Vão acontecer sinais e sintomas E algum problema com isso E essa reparação do intestino É feita do próprio corpo Ou existem outros alimentos que contratar com o glúten? Existe assim alguma coisa? Existe um tratamento que a gente faz na nutrição funcional Que a gente coloca probióticos A gente retira os alimentos que estão dando problema A gente coloca nutrientes e fitoterápicos para ajudar a reparar o intestino A gente coloca enzimas ou outras substâncias para ajudar na digestão Porque o problema começa na digestão Quer dizer, já começa na pessoa que não mastiga direito Isso é para todos os alimentos E acontece também com a questão da quantidade de ácido clorídico Que a gente teria no estômago para poder digerir os alimentos E principalmente o glúten Mesmo assim o glúten não é digerido Então o glúten chega mal digerido no intestino E vai gerando essa inflamação que as colegas aqui já comentaram Então, e a partir daí que gera Pode gerar vários problemas em qualquer parte do corpo Porque essas moléculas inflamatórias que vão sendo geradas no intestino Vão para o sanguíneo E podem afetar provavelmente pela genética Onde a pessoa é mais suscetível Que coisa A Helena começou o programa dizendo, Renata Que duas fatias de pão integral equivalem a duas colheres de açúcar Muito mais Muito mais Isso é verdade? Sim Meu pai E assim, uma alimentação balanceada e equilibrada Como a Núria mesmo estava falando São pessoas que comem de hora em hora um carboidrato Colocam uma balinha na boca Ou colocam... tem bala que tem glúten É mesmo? Bala Sorvete Muitas coisas da indústria têm glúten Muitas estão ali na rotulagem dizendo Contém glúten Mas nem todas estão ali também falando Às vezes elas estão ali E é que a gente diz que não contém glúten A gente pode acreditar? Pode, pode acreditar E quais são os sintomas? Alguém pode me responder? Sim, aí tem vários Pode ser por diarreia, prisão de ventre Má digestão Pode ser inchaço, distensão abdominal Isso tudo são fatores que podem levar Ou a pessoa está celíaca ou com algum tipo de intolerância Às vezes até uma rinite ou uma urticária E qual o exame que se faz para comprovar isso? É sangue? Exame de sangue? Sim, tem exame de sangue Exame de sangue específico para isso Sim, bom, eu costumo encaminhar Eu faço a anamnésia Quando chega eu faço algumas perguntas Que dão indício que aquela pessoa está com uma suspeita Então eu passo Eu encaminho para um profissional mais adequado Eu sempre gosto de encaminhar muito para alergistas Para médicos Para eles poderem estar fazendo o protocolo completo Interessante Sim, Raquel? Eu acredito que a clínica Eu sempre falo isso para os pacientes Ela é soberana Acima de qualquer exame laboratorial Tem pessoas que já Eu já peguei no consultório Pessoas que tiveram testes alergênicos negativos Mas que quando comem Se sentem extremamente desconfortáveis Então isso basta Basta o desconforto que a pessoa sente Inclusive a função do glúten Nessas plantas Na cevada Na aveia Desculpa, no trigo É justamente protegê-las do ataque de predador Porque o glúten tem essa função De causar o desconforto No predador Que come Justamente para proteger a planta São mais inteligentes que a gente Evolutivamente Essa é a função do glúten Do ponto de vista da gramínea Então De causar o desconforto Não precisa de um exame Te dizendo alguma coisa Simplesmente suspende Exatamente Bom A assistência Eu queria só deixar clara uma coisa assim Às vezes o paciente chega no seu consultório E nunca foi diagnosticado Com uma doença celíaca E às vezes tem sintomas O ideal é a gente fazer um encaminhamento para o médico Até para Só para descartar A possibilidade de uma doença celíaca Antes de retirar o glúten Entendeu? Porque se a pessoa retira o glúten O exame acaba fazendo a falsa negativa Então assim Mesmo assim A gente Aí o médico vai pedir o exame lá O anti-gliadina O anti-transglutaminase testidual O anti-domísio E a partir disso E dos sintomas Pode Porque O padrão ouro É a biópsia intestinal Para a doença celíaca Aquilo ali que dá É Mas assim Em geral Se pede o exame de sangue Dependendo dos sinais e sintomas É colonoscopia? Não Não é colonoscopia Não É uma biópsia do intestino Ah sim É incrível né E aí Assim Mas mesmo assim O glúten São várias Tem várias proteínas Além da gliadina Parece que a gliadina Responsável por 50% Dos problemas com celíacas Tem outras Várias proteínas Que a gente não tem Esses exames aqui no Brasil Nos Estados Unidos Já tem Umas 10 proteínas A mais Onde se faz esses exames Mas Para quem Não é celíaco Quer dizer A intolerância ao glúten Não celíaca Ela não consegue Ainda ser diagnosticada É só O diagnóstico É clínico Então Uma pessoa que não é celíaca Que não tem Problema com glúten O que seria Núria O que seria Assim Uma dieta assim Vamos dizer Aceitável Você é contra o glúten Você acha que deve tirar tudo Mas digamos Que a pessoa Não consegue ficar Sem uma pizza Tá No meu caso Mas A Josiane Está chorando Porque ela sabe Fazer pizza sem glúten Eu sabia Que tinha um componente Aí Então O que seria O mínimo Aceitável Olha só Eu tenho várias receitas De pizza sem glúten Ela tem que passar Para mim É só ir no blog Que você vai achar Mas Em princípio O que eu faço Vamos utilizar Uma farinha Em substituição A farinha de trigo Ou Tem a famosa pizza Tem a famosa pizza Com massa de couve-flor Tem com massa Que você usa Mas o frango Mas nos restaurante Existe Porque o legal da pizza É você encontrar Os amigos Familiais Mas tem um truque Não você fazer Tem um truque Para isso também Quando a gente É convidado Para um rodízio de pizza E não pode dizer não Chega lá Ela come só o recheio Entendeu Chega lá A minha filha faz isso Ela é inteligentíssima O sorrido Ela é só Puxou a mãe Pelo jeito Só tirar o recheio Não É porque É uma estratégia É uma estratégia Que a gente usa Tira o recheio Come o recheio E experimenta fazer isso E vê a quantidade de massa Que fica no pratinho É uma coisa Incrível Você vê a quantidade de massa Que você deixa de colocar No seu intestino É muita coisa E você continua comendo Todo mundo já parou de comer E você continua comendo Por quê? Porque aquilo ali enche Começa a formar gases E você fica Não consegue mais E quem não come A massa Continua degustando O restante adultos alimentícios E existe uma grande diferença Comida de verdade É o que nós temos É o que nos nutre Produtos alimentícios De maneira nenhuma E você abre uma merenda Uma lancheira De uma merenda escolar E você vê o quê ali? Um refrigerante E um... Ou até um suco de caixinha Ou um suco de caixinha Ou um pacote de biscoito Com bastante glutamato Que é outro problema Aquele... Monossódico É, glutamato monossódico Que dá sabor aos alimentos Que é feito com amor E essas coisas Mas enfim Aquilo ali estimula O sistema nervoso central De uma maneira assim Impressionante Aí a criança Vai pra merenda E toma um guaraná natural Come o biscoito daquele Volta da merenda E a professora não consegue Parar a turma Pra conseguir continuar a aula De concentração A criança tá com glutamato Na cabeça Com mais açúcar Em níveis assim Estratosféricos E a criança não consegue Aí bota na explicadora Super agitada Mas como é que a criança Vai se concentrar Meu Deus Com essa quantidade De açúcar E glutamato Enfim Minhas amigas Eu preciso que vocês Falem com as nossas ouvintes Algumas dicas Pra elas fazerem Os seus filhos Seus maridos Enfim Para elas também Todas nós precisamos aprender Então, Jussiane Você que é uma chefe de cozinha Eu tenho uma bem simples Bem Que eu uso em casa bastante Com meu filho também Que é um doce Que eu chamo de doce vivo Porque você não cozinha Não faz nada Não leva açúcar Nem glúten Nem lactose Você processa Uva passa Amendoim E hortelã Tudo na mesma proporção Processou Fez a bolinha Bota no congelador Quando ficar com vontade De comer um doce Come a bolinha Que coisa Uva passa Amendoim Amendoim sem casca Pode substituir Amendoim sem casca Sem nada Substituir amendoim Por qualquer outra Castanha de Pará De Caju Qualquer outra Legal Eu sempre faço Damasco com coco também Muito bom E eu aqui Achando que se tivesse uma onda Pessoal Fiz um bolo Achando que era sem glúten Eu fiz com Harinha de aveia E acabei de aprender Que o glúten Aquela harinha de aveia Tem contaminada Ô pai Isso acontece Renata Por favor Dê uma dica Para os nossos ouvintes Eu acho que essa dica Todo mundo já conhece Mas eu tenho que falar dela Da crepioca Gosto muito da crepioca É um ovo batido Uma pitadinha de sal E uma colher de sopa Da própria tapioca Bateu Bateu Coloca ali Você pode estar colocando Peito de frango Recheando da forma que você quiser Uma maneira rápida E assim Dá uma sociedade Ótima Né E assim E qualquer criança gosta Eu nunca ouvi Os amigos dos meus filhos Vão lá E eu sempre faço a crepioca Elas pedem sempre Tia, tia Faz aquela Aquela sem glúten Né E eles gostam muito Dá uma saciedade E é bem rápido Agora pode colocar banana também Não pode? Sim, pode Se quiser fazer ela doce Pode colocar banana Tem Diversas formas Pode colocar canela Banana com canela Abacate Também Abacate Vamos inventar A gente vai inventando Agora eu estou curiosa Para saber uma receita Núria De pizza Sem glúten Ah, muito fácil É liquidificador Né Porque tem que ser rápido Então é liquidificador Aí você coloca Dois ovos Tudo dois Dois ovos Duas colheres de sopa de azeite Duas colheres de sopa De creme de leite É Um bife de frango É feito Já frio Você faz Uma quantidade de frango Mais ou menos Do tamanho da sua Palma da mão É Pica Deixa esfriar Pica Ele joga Dentro do liquidificador Também Aí você Pulsa Liquidifica Por último Você joga Uma colher de sopa Rasa De fermento químico Esse fermento comum De fazer bolo Aí você dá Mais duas pulsadas Pronto Está pronta a sua massa Você coloca Está pronta Você coloca ela No tabuleiro Aí você leva 15 minutinhos No forno Quente Retira Coloca o recheio Que você desejar E depois você coloca De novo Essa massa Não tem Nenhuma A base Do blog Que também Não leva lactose Depois de você Nas considerações finais É Porque é muita coisa Olha gente Vocês estão vendo Já tem sobremesa Tem o café da manhã Crepioca Tem o lanche da tarde Que é a pizza E a Raquel Vai dar mais uma dica Eu sou uma amante Da biomassa De banana verde Eu já até escrevi Um ebook A respeito dela Porque Além dela ser Um poderoso Substituto Para farinhas Ela também Substitui leite condensado Em várias preparações Ela substitui Maionese É um Fantástico Prebiótico Banana Não é um produto caro A gente consegue A parte mais difícil É você encontrar A banana extremamente verde Para preparar Mas é super fácil De fazer em casa Qualquer pessoa Por favor Nos diga como Basta você comprar A banana extremamente verde Retirar ela Do cacho Sem puxar Para não expor A polpa Corta com uma tesourinha Ou com uma faca Leva na panela de pressão Com a casca Com a própria casca Isso Leva na panela de pressão Já deixa a água fervendo E quando a água começa A fervir Eu coloco as bananas lá De uma forma Que a água cubra Todas as bananas Deixe cozinhar Por até mais ou menos Doze minutos Depois que pega A pressão Tira E bate no liquidificador Tem gente que bate Com a casca Para fazer a biomassa integral Eu às vezes Bato com Às vezes bato sem Na maior parte das vezes Eu faço sem a casca Nesse momento Mas se colocar a casca Vai ter ainda mais fibra E pronto Bate o liquidificador Fica como um creme Fica como um creme Parece um purê Uma consistência de purê Mas você bate com a água Ou escorre a água Com a água Não, não Aquela água ali não Geralmente eu coloco Vou acrescentando um pouco Mais de água Só para chegar naquela Consistência de purê A água que você cozinhou Não A água que você cozinhou Não, eu pego uma outra Água limpa E coloco Mas acredito que isso Faz um purê Isso E aí eu congelo Porque no congelador Ela dura três meses Na geladeira Em torno de três dias E já congela em porções Que eu geralmente uso Então quando eu quero Fazer um bolo Eu não faço bolo Com farinha Eu faço bolo Com biomassa de banana Inclusive no bolo Com a biomassa Você não precisa usar Nem a farinha Nem óleo Nem azeite Porque ela tem É uma força Ela é úmida Então ela substitui a farinha Aí você põe só açúcar E açúcar de coco Ou açúcar de coco Ou xilitol Dependendo do que A pessoa Do propósito E os ovos Ovos Cacau Se eu for fazer um bolo De chocolate Cacau 100% E fica pesada Essa massa Fica muito bom Fica incrível Inclusive já levei Para alguns eventos Assim sociais Sem falar que era De biomassa E todo mundo gostou E se surpreendeu Quando soube Que não era com farinha Coisa Gente Vocês estão aprendendo muito Porque eu estou aprendendo muito Eu também Eu também Tem várias pessoas Mandando whatsapp Pedindo as receitas Pedindo para a gente Mandar a gravação Do programa Com certeza Não tem que repetir Esse programa Estela Dá uma dica Para nós aí Tem uma receita Que muita gente já conhece Mas é bem interessante Que é o empadão Com massa de grão de bico Que é muito fácil De fazer Ele fica com uma textura E uma cor Bem parecida Com o empadão Feito com farinha Então é só cozinhar O grão de bico Bem cozido Na panela de pressão também? Pode ser na panela de pressão E depois Passar ele no processador Com azeite E aí ele Até formar uma massa Essa massa É só fazer essa massa Com um empadão comum É mais fácil Que os outros É muito tranquilo Os outros Fica muito bom Que sensacional Agora Eu tenho uma dúvida Minha mãe também Que ainda sabia isso ontem Se o arroz integral O pão integral Tem glúten O arroz integral Normalmente não No arroz não Tem glúten 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 Eu quero entender Esse negócio da glúten Contaminação Porque ela é processada Nos mesmos equipamentos Que fazem glúten Mas se tiver uma Que se fosse a glúten Isso pode acontecer Também com arroz Existe Existe Mas contamina De campo para campo Também De plantação para plantação Contamina Ah é? Você consegue comprar? A aveia sem glúten Nas lojas especializadas Você encontra Ela é um pouco mais cara Mas você consegue Sem problema nenhum É a mesma coisa Faz o mesmo efeito É a mesma coisa Só que sem o inconveniente Do glúten É isso aí É isso aí gente Infelizmente nosso programa Chegou ao final Nós temos as considerações É mas elas vão dar as considerações finais Elas vão dar os sites É verdade Os contatos E eu quero que vocês Realmente passem Porque nossos ouvintes Estão curiosíssimos Assim como nós De aprendermos mais Porque todos nós queremos saúde Não só para a nossa vida Mas para as pessoas Que nós amamos Então eu gostaria de começar Com a Renata Para ela poder falar Para a gente Como entrar em contato Se tem algum site Alguma coisa Que nossos ouvintes Possam aprender mais Bom, tem meu Facebook É a Nutricionista Renata Andrade Tem o Instagram Que é Arroba Andrade Renata Nutri E também posso passar Meu endereço? Pode, pessoal Pega papel e lápis aí Então É Meu consultório fica Na Vila da Penha Na rua Caroen 11213 Então tá aí gente A Renata é nutricionista Né? Nutricionista clínica Esportiva E aguardo vocês É Especialidade pré-treino Pós-treino Hipertrofia Para secar Pode ir lá me procurar Pessoal da Maromba Uhul Tô aí Repete aí seu Facebook E o Instagram também É Arroba Renata Andrade Nutri E o Facebook É Nutricionista Renata Andrade Tá aí Tá anotado pessoal Vamos lá procurar Você Josiane Dá as nossas Mais dicas aí Bom é Como chefe de cozinha Eu tenho uma página No Facebook Chamada Café com Mistura É Lá eu tenho Algumas receitas De bolo Sem Sem glúten E alguns doces também E No Instagram É Arroba Jojo C. Jesus Que lá na maioria das vezes São só fotos mesmo Mas no Na página Café com Mistura Eu tenho mais Mais receitas E por lá também Eu entro em contato Com meus clientes Para vender Os meus produtos Ah que ótimo Biscoito Muito legal O site dela Eu tô lembrando aqui agora A minha nora Tem uma loja virtual Chamada Casa Vida Natural Já até falei com a Raquel Uma certa vez E ela tem muitos produtos Sem glúten Sabe Sem lactose Sem açúcar Que é o açúcar de coco É o óleo de coco Enfim É também uma boa opção Para as pessoas Procurarem mais saúde Né? Repete aí Seu site É o Café com Mistura No Facebook E no Instagram É Arroba Jojo C. Jesus Ótimo Pessoal Nós temos agora também A Estela Estela Dá aí Seus contatos Seu site Eu tenho Instagram Arroba Estela Besso Nutri S-T-E-L-A Nutri Estela Com S-T-E-L-A Besso B de bola É 2S-O Nutri Tem um e-mail S-Besso Ela não chamou ainda não S-B-Nutri Arroba Gmail Ponto com S-B-Nutri Arroba Gmail Ponto com Eu consultório Fico em Copacabana Eu trabalho com nutrição Clínica funcional Com fitoterapia E O consultório É perto do metrô E É isso É isso aí Ela é amiga da Ana Marlene Starek E a Josiane Da Daniele Blois É Grandes amigas A Ana Maria já esteve com a gente aqui É verdade É Então pessoal Vocês tem que anotar esses endereços Esses sites Porque Vocês tem muito que aprender Nós temos que mudar Nosso estilo de vida Começar por mim Né E Por mim Porque Nós temos tudo pra ser Temos uma vida saudável Feliz Próspera Desde que a gente tome juízo Não é isso Raquel É É isso aí É Eu tenho um Facebook No Facebook eu criei um grupo Chamado Panelinha da Raquel Que é um grupo privado Onde todo mundo se ajuda As pessoas lá trocam informações Experiências Tem sido uma experiência muito agradável Quem quiser entrar Só procurar no Facebook O meu Instagram é Nutrologia Underline Doutora Underline Rachel Que meu nome é com CH Tenho o meu blog também Rachelfurtado.com .br E meu consultório Eu sou médica Nutróloga Atendo na Freguizinha Jacarepaguá O telefone pra quem quiser agendar É 3269 5953 Repete o telefone Raquel 3269 5953 Pessoal Vocês estão bem assessorados aqui Essas mulheres aqui Têm muito a ajudar Núria Muito obrigado E por favor Nos passe seus contatos Então Vocês vão me encontrar No Facebook Núria Soares Nutricionista Clínica Vão me encontrar No site www.nutrimotivação.com.br Vocês vão me achar No Instagram Arroba Nutri Núria Soares Meu consultório Na Vila da Penha Também O telefone é 2489 3270 E eu trabalho com Obesidade mórbida Entre outras coisas Repete o número Núria 2489 3270 Eu posso falar Claro Por favor Então Esse recado É pro povo de Deus Nós estamos Entre a semana 6 e 7 Do profeta Daniel E quem leu Esse livro E entendeu A mensagem dele Lembra que ele Optou não se Contaminar Com as iguarias Do rei E nós estamos Vivendo exatamente Essa Essa época Agora Então o que Que nós reconhecemos Como iguarias Do rei Tudo aquilo Que vem dentro De pacote Tudo que vem dentro De pacote Pode saber Que não foi Deus que fez Gente Que Deus faz Não precisa de pacote Nem prazo de validade Então vamos ter Essa consciência Quando o Daniel E seus amigos Optaram por Consumir Frutas e legumes Eles mantiveram Sua saúde Muito mais Por muito mais tempo Muito melhor Do que aqueles meninos Que optaram Mas ficaram mais bonitos Mais bonitos Mais saudáveis Com a pele melhor E nós precisamos Prestar atenção Nessa mensagem Que o profeta Deixou pra nós Amém? Amém Obrigada Senhor nosso Deus Nosso Pai Com o coração Repleto de gratidão Senhor Terminamos esse programa Porque sabemos Que de alguma forma Nós conduzimos Nós apontamos Para um caminho melhor Esse é o objetivo Da nossa vida Senhor Fazer o bem Então Senhor Que as nossas ouvintes Aquelas que Prestaram atenção Possam daqui pra frente Mudar seu estilo de vida De forma Adquirirem mais saúde A saúde que o Senhor Nos prometeu O Senhor nos garantiu Que o Senhor nos deu Desde o início Senhor Eu acredito que lá No Jardim do Éden Era um jardim Mais perfeito Com tudo De bom e do melhor Para a nossa saúde Depois o homem Veio com a ganância De querer ganhar Mais dinheiro Contaminando aquilo Que o Senhor Tinha criado Mas meu Deus Nós temos recursos E outras maneiras Para driblar Essa indústria alimentícia Que tem atacado As famílias De uma maneira Sórdida Senhor Que possamos Ter sabedoria Ao escolher Os nossos alimentos Não apenas Abençoá-los Com uma oração Mas abençoá-los No preparo Senhor Na escolha De cada item Obrigada pela vida De cada uma De cada uma De nossas participantes Senhor Que abrilhantou Esse programa Que abriu Os nossos olhos Senhor Que trouxe luz Para que podamos entender Melhor Como cuidar De nossa saúde Obrigada Pelo todos Que trabalharam Por trás Dos bastidores Pela vida Da Eliana Que hoje Comemora mais um ano De vida Muito obrigada Pela vida dela Abençoa-nos Abençoa-nos A todo Senhor Para que possamos Neste mundo Fazer uma diferença É o que nós Te pedimos O nome mais precioso Deste universo Que é o nome Do nosso Senhor Do nosso Salvador Do nosso Rei Jesus Cristo Amém 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 Muitas felicidades Muitos anos De vida Uma vez Para você Casa da Tade Muitas felicidades Muitos anos De vida Obrigada Obrigada Legal Programa Elas por Elas Com Eliana Ovale E Silvia Jane Crivella Tidão no nervosismo Não 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 Tidão no nervosismo 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 Tidão no nervosismo